Matheus Nunes da Silva vocês conhecem esse nome? vocês não conhecem? Negrete vocês devem conhecer porque o Matheus Nunes da Silva também foi atleta então tem que foi futebolista, né? sim começou tudo com o Matheus em 2000 como fala 2000 e no meado de perdão virou aqui 2011 2006 melhor dizendo desde quando eu vi o Fluminense o Matheus Nunes da Silva ali se tornou também o Renteria e aí foi era o craque, né? da época verdade eita Negrete onde é que surgiu o nome Negrete? eu acho muito gostoso de falar e acho que tem tudo a ver com o seu com a sua vida hoje em dia que é bem humorada muito enfim tem tudo a ver com você vamos lá como é que surgiu isso? no sofá de casa eu olhei pra mim tipo vi que eu tava com uma roupa bem engraçada sabe? eu falei pô eu tô com cara de Negrete é isso cara, você viaja pra caramba eu sei que você tá chegando de Nova York? Nova York isso mesmo cheguei ontem chegou ontem, né? ontem aí o pessoal me preparou olha, ele vai tá meio cansado e tudo eu falei não tem problema não a gente eu faço ele rir um pouquinho e ele vai me contando a história dele a carreira dele eu queria saber como é que começou essa sua esse seu humor que você levou pra dentro do Instagram e aí acabou se transformando num gigante que você é da web como é que isso aconteceu, Negrete? cara, eu sempre gostei de gravar eu sempre gostei de criar conteúdo mas eu não postava então eu comecei a criar e isso aconteceu em dois mil e vinte eu tava em casa aí eu falei putz, assim vou criar um vídeo mas vou postar sem querer nada em troca então foi ali meu primeiro vídeo que viralizou eu não despretenciosamente né, cara? eu não tinha nem estrutura psicológica não tinha suporte também pra poder lidar com o que poderia acontecer depois o que aconteceu pra mim foi um um susto não era o que eu queria eu sempre queria jogar futebol mas eu sempre deixei nas mãos de Deus e vi que os planos de Deus são muito maiores que meus planos nem tem como os planos de Deus a gente não não tem como fugir não tem como e hoje tá podendo viver isso tudo eu digo que de verdade os planos de Deus são muito maiores que o meu eu sou prova disso minha família é a prova disso de poder ajudar minha família que é o mais importante que é tudo pra mim então em 2020 foi onde tudo começou Itaperuna você nasceu e você tinha esse esse sonho né que era ajudar sua família você começou a jogar pra ter que é o todo garoto né mas classe humilde ele pensa na família quando ele quando ele tá quando ele começa a fazer sucesso no futebol enfim e você é não fugiu a regra e pensou em ajudar a família bom e aí me conta um pouco eu queria saber um pouco da sua infância lá em Itaperuna como é que era a o Negrete o o Matheus em Itaperuna eu só queria brincar jogar bola só queria estar com meus amigos minha família também brincava de pique esconde quando reunia todo mundo ali em frente a casa na Itaperuna então sempre fomos unidos eu sempre queria brincar e jogar futebol não é à toa que eu dormia com com a roupa de no dia seguinte deveria ter escolinha eu já dormia pronto ia pro colégio com a roupa aí ia pro colégio com a roupa e depois ia pra escola direto então eu sempre gostei de brincar de praticar esporte eu sempre tive uma vida esportiva assim sabe e eu acho que ali que surgiu a paixão pelo futebol também não só pelo futebol mas como outros esportes mas de fato mesmo o futebol que mudou a minha vida e a sua família agora mora em Xerém né isso eu ainda moro em Xerém com eles você ainda mora em Xerém eu não larguei você e Zeca pagodinho Zeca Zeca você e Zeca você já foi lá nas nos batuques do Zeca lá nas festas eu já passei em frente eu sempre pedalava com meu pai eu já passei em frente ele muito fera o projeto que ele tem ele é referência para a gente Negrete você começou do Fluminense meu time meu time do coração minha paixão e você atua por lá por quatro anos na sequência passou pelo Botafogo Flamengo Nova Iguaçu Bangu em 2014 conquistou a vaga no time francês Drancy 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 isso mesmo e como é que foi jogar lá fora eu digo que é totalmente diferente não é fácil a pessoa tem que ter cabeça estrutura psicológica eu digo que está longe da família por ter uma cultura que é diferente da sua você precisa respeitar e cumprir o que ele pede então a maioria dos jogadores que vão para fora eu tiro chapéu para eles porque não é fácil ainda mais quando é longe de família e para mim foi foi muito legal eu digo que foi um divisor de águas também foi a minha primeira vez fora do país em um país que é muito visitado um país que é muito todo mundo queria estar e para mim foi muito gratificante o futebol ali é difícil é disputado são jogadores de praticamente quase todo mundo por ser na Europa o centro assim de hoje do futebol em primeiro mundo então eles têm eles contratam um monte de jogadores de alta qualidade então eles dão o máximo mesmo para poder continuar no clube e fazer uma grande temporada não foi o meu caso mas eu me sinto muito feliz de poder ter passado mas nos caminhos de Deus vamos voltar aos caminhos pois é você jamais pensou quando você se viu cara dentro de de um de um contexto cara eu sou eu estou muito famoso tem muita gente me seguindo enfim estou viajando você está vendo você viaja o país né você viaja dá para fazer entrevista hoje não hoje ele está no Rio não hoje ele está em São Paulo não hoje ele está no sei aonde então quer dizer isso foi praticamente né foi praticamente de um momento para outro assim bum foi aquele bum é digamos que sim que acontece muito rápido então eu preparei minha mente para para esse momento assim junto não deixar as coisas subir na cabeça eu não sou entre asso assim não sou ninguém não deixo minha ficha cair eu digo é no caso da de reconhecer sabe de ser simples não falar que é simples mas remostrar e sentir que tudo que você está acolhendo foi Deus que colocou na sua vida você plantou ele te deu ensinamentos para você plantar e hoje você está colhendo então é quando quando igual você fez eu acho que você queria dizer quando estoura assim quando vira chave é muito legal mas a pessoa ter precisa ter cabeça precisa ser humilde é porque o sucesso de alguns aí sobe a cabeça a gente sabe a gente vê aí e a pessoa já se torna um tanto quanto desumilde nós temos mais exemplos de infelizmente ruins do que bons então é pegar esses exemplos ruins e não fazer e pegar esses exemplos bons e colocar em prática exatamente e uma coisa que eu vou te dizer eu como jornalista e que lido com um artista jogador de futebol enfim eu entendo muito de futebol eu sou fluminense só quero eu sou fluminense eu como artista eu lido com todo mundo às vezes a sua às vezes a sua assessoria não a sua às vezes a sua assessoria destrói a tua imagem comigo e como jornalista já pego um ranço eu pego um ranço sabe por quê? ah ele só pode é da hora não ele só pode ele ele só pode fazer assim 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 ele não pode determinar as perguntas não pode não sei o que e aí eu falo pede a ele pra fazer a capa em colar porque se a gente sempre faz é uma questão de gentileza sua gentileza com uma revista que tá não ele não vai fazer então tem essas coisas cara que eu acabo tomando um ranço do artista e tem artista que é amigo meu que eu não sigo aliás vão se seguir né depois a portfólio vão sim vou te seguir se não me seguir eu te sigo hein é claro é eu te sigo mas enfim então você eu lido com muita assessoria e as assessorias no caso da Lu que é maravilhosa a Lu é maravilhosa a turma é sensacional é o pessoal é sensacional é de uma categoria de um profissionalismo fora de série então eu eu tenho muitas artistas que eu conheço que tem intimidade mas que eu não tenho mais vontade de entrevistar ou mais vontade de publicar qualquer coisa sobre ele ninguém vive sozinho nesse mundo você pode ter 30, 60 40 milhões de seguidores mas você não tá sozinho você tem seus seguidores mas você não tá sozinho porque uma hora que acontece um bochicho não no meu caso que eu não me aproveito disso como tem acontecido por aí a pessoa cai a imprensa ó porque a imprensa você sabe a mídia você sabe ela tem um lado maneiro mas tem um lado perigosíssimo como é que você vê isso? eu olho isso de um lado mais positivo e também um lado mais cauteloso posso dizer que por ser tão visto hoje eu não posso fazer qualquer coisa eu não posso acertar qualquer coisa eu tenho que me impor eu tenho que me preservar eu tenho que me blindar claro então a quanto a isso tudo é por você saber quem você é você não deixa as coisas como eu falei um pouquinho atrás não deixa as coisas subir a sua cabeça a ponto de você fazer algo para que seu nome venha ser exposto no lado negativo exposto né então é sempre poxa será que se eu gravar isso aqui se me causou dúvida não faço melhor não melhor não melhor não porque você sabe a importância que você tem justo para os seus seguidores cara e não para os seus sócios seguidores a pessoa está passando lá no Instagram e cai no Instagram do Negrete e aí daqui a pouquinho tem uma mensagem maneira né aí a pessoa tem uma coisa engraçada tem uma coisa pô vou seguir esse cara muito então tem todo esse lado e por outro lado o que você pode dizer que babaca eu não vou seguir esse cara eu entro fora então a internet tem esses dois lados e parecem distantes mas é uma linha tênue cair e e coisa né porque entre cair e subir né tem que ter essa 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 responsabilidade quer dizer que o Fernando Caruso foi uma das suas influências e referências no humor é isso o Fernando ele que me levou para o Tablado grande amigo ele que me levou para o Tablado ali em meados de 2013 se não me engano e o Felipe e o Felipe Simas também que me levou para a Biarte em 2017 e você você é estiloso para caramba meu irmão você é muito estiloso você é estiloso você já estiloso eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto eu tenho essa lá do meu de poder não mas eu estou falando desfile de passarela desfile de passarela não quem é isso estou longe não estou longe quem sabe um dia mas eu acho que ainda estou longe que nada você tem gelo tem porra tem nada a ver bom aí você fez Tablado cara você vê só aí o esportista o futebolista foi fazer Tablado você sabia você sentia que você tinha esse lado de ator eu não sentia não eles que viam em mim eu não conseguia enxergar só depois de muito tempo que eu falei é agora no começo não mas no começo eu só queria jogar bola foi Tablado melhor escola melhor escola muito legal e aí você fez teatro fez teatro e fez bastante porque Tablado tem que fazer teatro verdade e aí você foi gostou da história e continuou atuando de uma forma bom você atuou no filme biográfico do Pelé foi o dublê dele e você continuou nessa vibe também de levar esse lado de atuar pra sua pra sua carreira de influência né sim e deu certo né graças a Deus eu me sinto muito honrado de poder ir na rua ouvir as pessoas falando que é muito legal o que eu faço junto com a minha família que eu não faço só né não é só eu tô levando o nome deles também meu pai José minha mãe Dilma do meu irmão Marcos minha avó Aurora meu primo Edson que mora comigo é é muito gratificante ver as crianças felizes assim querendo ser eu querendo eu sendo referência então é eu digo que não tem preço não tem preço né não tem preço não tem preço é só agradecer história do que você tá fazendo né cara que é importante a família é é é o esteio de tudo é é a base de tudo né bom seus números de likes impressionam com mais de 30 40 milhões segundo a sua informação da sua assessoria quantos seguidores você tem nas suas redes sociais eu tenho no instagram eu tô chegando a 3.2 no tiktok também 3.2 acho que deve ser um ao todo uns 6.4 6.3 6.3 e pouco ao todo eu acho caramba é muita gente eu tenho 3 milhões já fico assustado com que eu possa levar 3.2 eu fico assustado com que eu possa levar pra pro meu público e você já com 6 milhões a gente fica assustado eu fico assustado até com mil seguidores é verdade se você contar bem mil seguidores é um teatro inteiro é um teatro inteiro bom você também faz conteúdo orgânico você é o perfil queridinho das marcas segundo me formaram como Globoplay Meta Nubank claro Coca-Cola Zé Delivery Tramontina Brahma e vamos que vamos e vamos que vamos ganhando botando dinheirinho no bolso eu procuro eu procuro ser eu até na nas minhas publicidades eu procuro ser mais orgânico de forma espontânea melhor dizendo espontânea empática com o público para que venha surpreender a marca que me contratou fazer como se ela estivesse me pagando bilhões e trilhões sabe eu tenho esse feeling comigo desde de valorizar desde quando comecei a entender sobre publicidade levar a sério aquele trabalho que você está fazendo naquele momento é o mais importante no mundo naquele momento é então isso é muito importante compromisso com a marca né cara isso se chama profissionalismo e compromisso com a marca justo seu patrocinador ele 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 te chamou para fazer você vender para ele então é complicado você é embaixador da Dirdas e você assistiu os principais jogos de Doha de 2022 você segue em 2023 com a mesma agenda intensa e presença em tudo quanto é lugar né ontem você esteve no Danilo Gentili o Danilo Gentili aquele cara é bom demais eu adoro ele muito 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 isso aí é o que você acha que se dá na igreja é porque você é essa pessoa simpática sorridente agradável e com o público enfim que aí você atrai a imprensa do bem a imprensa do bem para você eu sou eu sou apenas eu eu estou aqui da mesma forma que eu estou falando com você sou na minha rede social sou na rua não tenho é diferença eu só gosto de de ver a pessoa sorrir mano essa é a minha preocupação pode fazer as pessoas sorrerem se Deus me proporcionou este esse talento que é poder fazer alguém sorrir eu vou tentar fazer o máximo de pessoas sorrindo sorrir faz bem demais sorrir faz bem demais só faz sorrir você fazer sorrir é uma dádiva divina é verdade negrete defina negrete para mim apesar de você ter dito um pouco de que é você mas defina a pessoa negrete como é o seu dia a dia o que que você como é que você leva o seu dia a dia defina você para mim eu levo a minha vida meu dia a dia é normal gosto de estar com a minha família como falei tomar café almoçar junto gosto de treinar gosto de jogar videogame gosto de dar umas paqueradas que também é bom é bom é bom é só eu eu gosto de viver a vida com Deus sabendo que Deus que proporcionou isso tudo para mim não tem não tem como reembolsar isso para Deus não sei o que falar é apenas ser grato então eu vivo todos os dias conforme os planos de Deus literalmente são os planos de Deus eu acordo com cada notícia boa também com notícias que não são boas que fazem parte mas é sempre buscando ser melhor que eu fui ontem é Deus tem surpreendido a cada minuto assim cada dia então eu busco dar o máximo de valor as coisas simples que Deus me deu que são minha família que elas são muito mais valiosas que qualquer nota de 100 com certeza Negrete agora vamos vamos saber de algumas coisas que as pessoas querem saber recebe muita cantada pelo pelo direct ou você não vê direct nudes tem nudes recebe nudes manda encaminhar um negócio de foto ali mas não abro não pode ser roubada aquela coisa de foto ali melhor não abrir pode ser uma grande um presentinho pra você eu não quero presente não não quero nada obrigado também lá fora como é que você lida você teve chegou tem hater tem todo mundo tem né todo mundo tem eu acho que árvore que não dá fruto era vila lenha se você se você tá tomando pedrada é sinal que você tá frutificando mas é a vida você responde você responde ou fica quieto respondo eu também eu respondi um cara eu respondi um cara na boa tá ligado o cara eu respondi o cara na boa o cara hoje curte tudo meu manda mensagem ele queria era isso você sabe que a maioria dos leitos eles querem ser notados então o cara teria era isso que você notasse e e respondesse a ele é exatamente porque aí a pessoa se sentia mais importante do mundo eu respondo eu respondo tem dias que eu tô muito mal humorado eu respondo de uma forma não agressiva não ofensiva mas eu respondo de uma forma mais incisiva mas tem dias que eu boto uma carinha rindo não você se enganou é isso assim é porque o pessoal tá mais interessado em em que você fale mal da pessoa é difícil você ter um instagram como o nosso e eu acho que é um dos únicos que só fala bem entendeu eu acredito que seja um dos únicos então cara eu posso fazer eu não vou falar mal de ninguém por mais que eu tenha um certo receio porque a gente tem como eu te disse anteriormente a gente tem certos artistas certos com certas pessoas enfim a gente tem que a gente tem um pé atrás tem um tem um dá um ranço pô esse cara sabe não é legal né o cara não é então a gente tem um ranço mas é melhor não falar nada né sim olha aqui né Gretchen obrigado você é o cara muito gente boa obrigado você cara você é muito gente boa tranquilidade essa entrevista assim gosto de entrevista que dá essa paz que dá que a gente perguntar o que conta as coisas com a maior simplicidade com tudo que a vida é tão complicada pra gente né então vamos descomplicar verdade obrigado pelo seu tempo obrigado pelo seu tempo um beijo grande pra você Deus abençoe todos aí viu amém é você também sucesso 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 sempre pra cima obrigado pra cima sempre pra cima sempre querido valeu meu amigo tchau tchau fiquem com Deus valeu meu amigo bom tchau tchau tchau